Deus parabéns, Zé Maria Runda, Tia Luz. Tia Luz, Deus parabéns, Rai. Rai, Deus parabéns, Rai. Zé Maria, muita saúde, felicidade para você, aqui na casa da sua sogra da Tia Luz. Né, Tia Luz? Rai. Rai, Deus parabéns, Tia Luz. Deus parabéns. Dê, mãe. Deus parabéns, Rai. Deus parabéns, Zé Maria, Rai. Não tem vergonha de dar os parabéns, Zé Maria. Parabéns. Zé Maria, muita saúde, felicidade, paz. Rai, Zé, sua voz. Boa tarde, boa tarde, Zé Maria, tudo bom para você. Que dê o abençoe à sua família nesse momento. A Ruda show. Faz quase um dia, ele é muito bom. Jair, vai dar e mudar. Vai dar e mudar aí. Vamos aí, Zé, parabéns, rapaz. Toda família festejando. Nós estamos na casa do açougue do sul. É de uma maravilha aqui, saudade dos rapazes dos muitos e muitos anos. A todos nós, três vezes. Parabéns pra vocês. Essa dá pra querida. Querida, eu não te felicito. Parabéns, Zé Maria Ruda. Parabéns, Zé Maria Ruda. fraternu à sua família. olha... oh, meu deus, é muito bom. Assiná, vou dar uma conforrida com saúde. Saúde, não está.